Artigo 132 do Regimento Inter, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito subscrição. Presidência suspende o trabalho por tempo indeterminado. Votação para ser sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário. Projeto de lei 2885-2021, em segundo turno de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacinas Geográficas do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Na reunião anterior, foi distribuído o avulso. Comparecer conclui pela aprovação do substitutivo 1 ao vencido no primeiro turno. Em discussão... Rapidamente, presidente. Vai discutir, deputada Bela. Que bom, que histórico que a gente está tendo a regulamentação do Fidro nessa casa depois de tantos anos que esse projeto não foi regulamentado. Sei pela atuação também do presidente, deputado Tito Torres, que a discussão sobre o Fidro também teve um protagonismo importante da Comissão de Meio Ambiente, comissão que o senhor preside, e esse relatório é muito importante para que a gente possa ter o Fidro de fato implementado. A gente fez uma emenda, que o parecer agora, infelizmente, foi pela rejeição, que é uma emenda importante para instituir, para autorizar, autorizativa, autoriza o Estado de Minas Gerais a regulamentar uma atividade que já acontece, que é o Fórum dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Eu peço, aprovando o relatório aqui, que a gente possa, em plenário, apresentar essa emenda com o acordo dos líderes e votar ela em plenário. Quem sabe a gente não possa aprovar uma emenda que é uma demanda da sociedade civil, é uma demanda dos comitês de bacias hidrográficas, que, claro, estão muito felizes pela aprovação do Fidro, mas vão ficar melhor e mais felizes ainda com a aprovação do Fórum dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Muito obrigado, deputada Bela. Desde o início que assumimos essa presidência, lutamos para regulamentar o Fidro e a gente espera, o último dinheiro utilizado do Fidro foi em 2014, então a gente espera que agora, a partir do ano que vem, realmente as bacias tenham condições de ter esse recurso à disponibilidade de todos. Em certa discussão, a presidência, nos termos do parágrafo 189, do artigo 189, parágrafo segundo, deixa de receber a proposta de emenda da deputada Bela Gonçalves e do deputado doutor Jean Freire, por constituir matéria prejudicada, tendo sido a mesma proposta apresentada e rejeitada no primeiro turno. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam, se encontram, aprovado. Aqui tem uma decisão ordinária dessa, não? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares. Precisa dar uma... Não, nós já estamos fazendo a reunião, a gente tem que falar... Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. É, porque tem muita reunião. É, deixa eu ver se ele...